Fala pessoal! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Se você quer ficar ligado no mundo das criptomoedas já se inscreve aqui abaixo e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. O preço do Shiba Inu ainda está em tendência de baixa. O preço do Shiba Inu é um território extremamente vendido no índice de força relativa. Ao mergulhar um pouco mais no indicador, parece que um fundo de mercado foi estabelecido no nível 24 em agosto de 2021, quando o preço do Shiba Inu foi negociado ao S cifrão 0,000000628. O preço do Shiba Inu atualmente é negociado ao S cifrão 0,000000810, apenas 20% acima da mínima de 21 de agosto, já que os ursos estabeleceram uma vela de baixa no gráfico de quatro dias. Os touros ainda não exibiram uma retaliação poderosa, pois uma vela de indecisão persiste ao longo da terceira semana da faixa de negociação de junho. A ação undana do preço não é surpresa, pois uma recente auditoria de blockchain descoberta pelo analista de blockchain Arroba em Toteblock descobriu que mais de 80% dos investidores de Shiba Inu estavam no negativo, não vendo nenhum lucro com seu investimento. Se as condições do mercado persistirem, provavelmente ocorrerá um novo teste das mínimas de agosto de 2021. O preço do Shiba Inu paira apenas 45% acima das mínimas de todos os tempos em US cifrão 0,000000429. Ainda assim, as condições do mercado podem começar a favorecer o mercado de criptomoedas. Uma invalidação para a tendência de baixa é uma violação acima de US cifrão 0,00001080. Se esse evento de alta se manifestar, o exército de Shiba poderá subir até US cifrão 0,00001700, resultando em um aumento de 100% em relação ao preço de mercado atual. Muito obrigado por assistir até aqui. Não esqueça de deixar o seu like e comentar qual a sua criptomoeda favorita. Nos vemos no próximo vídeo!